Ao longo da história, surgiram diversas invenções que tornaram as tarefas cotidianas mais fáceis. Algumas delas, como meios de transporte e computadores, mudaram tanto as nossas vidas que foram consideradas revolucionárias. Porém, outras saíram pela culatra ao apresentarem perigos para a humanidade. Entre aqueles que contribuíram com algumas das invenções mais perigosas da história está um químico da Pensilvânia chamado Thomas Midley Jr. No começo de sua carreira, Thomas foi um excelente cientista. Logo, quando os automóveis começaram a se popularizar, ele teve mais de 100 patentes e recebeu diversas homenagens à comunidade científica. Porém, a verdade é que Thomas Midley era o tipo de homem mais perigoso. Um gênio reverso. Extremamente otimista com o futuro da tecnologia, ele de forma acidental ajudou a envenenar três gerações de crianças, aumentando consideravelmente o risco de câncer de pele e contribuindo para o aquecimento global. Algo que muitos de nós ainda fingem não ser nossa culpa, não é? Mas como um cientista renomado pode ter envenenado três gerações de crianças de forma acidental? Essa história é um pouco comprida. Então, vem comigo que eu vou tentar te contar todos os detalhes da história de Thomas Midley Jr. Antes de mais nada, eu sou Ivan Lima e é um prazer ter você aqui. Thomas cresceu em uma família feliz na pequena cidade de Biver Falls, na Pensilvânia. Desde muito novo, ele já se interessava por mecânica. Thomas aprendeu a mexer com as máquinas da oficina do pai, que era inventor. Como resultado, ele entrou para a Universidade de Cornell, graduando-se em Engenharia Mecânica em 1911. Após finalizar a faculdade, foi trabalhar em uma jovem empresa de automóveis chamada General Motors. Na época, Thomas entrou na empresa quando os engenheiros pareciam perdidos em relação a alguns ruídos que saíam do motor fabricado por eles. A solução era muito simples. Bastava acionar um pouco de etanol à gasolina. Mas como o etanol era uma substância natural e que não podia ser patenteada, ou seja, não daria mais dinheiro aos donos da General Motors, o problema não foi resolvido. De forma mais clara, a empresa queria algo artificial e caro que pudesse ser desenvolvido por ela. Tendo em mente que o barulho era resultado de como a gasolina queimava nos cilindros, Thomas tentou adicionar iodo para alterar as propriedades de absorção de calor da gasolina. Seu plano não funcionou e Thomas resolveu fazer o mesmo com outras substâncias até chegar no chumbo. Ao usar gasolina com chumbo, o barulho do motor foi finalmente eliminado. A quilometragem dos automóveis também mostrou uma melhora. E em pouco tempo, usar gasolina com chumbo se tornou moda no mundo todo. Mas por que a ideia de Thomas era tão perigosa, principalmente para crianças? Primeiro, as crianças são mais propensas do que os adultos a ingerir essa substância. Além disso, é mais provável que o chumbo passe para a corrente sanguínea de uma criança do que de um adulto. E por fim, essa substância, quando em contato com os seres humanos, tem efeitos profundos no desenvolvimento neurológico que duram a vida inteira. Ou seja, usar chumbo junto com gasolina foi uma péssima ideia. Essa história fica um pouco mais sobria quando pensamos que centenas de milhões de carros passaram cerca de 50 anos após a ideia de Thomas expelindo uma enorme quantidade de gases pesados em todo o mundo. Claro que poderia ser apenas um acidente se ninguém soubesse dos perigos que o chumbo oferece para a saúde dos seres humanos. O problema é que os donos da General Motors, incluindo o próprio Thomas Midley, sabiam que a gasolina com chumbo era tóxica. Só que, como todos estavam ganhando quantidades exorbitantes de dinheiro, nada foi feito para evitar que o chumbo fosse espalhado pelo mundo por meio século. Se você acha que essa história não poderia ficar pior, saiba que você está redondamente enganado. Durante a década de 1920, as pessoas não usavam geladeira, como as que temos hoje em dia. Por isso, era um pouco complicado estocar comida em casa. Os alimentos eram frescos e geralmente conservados dentro de uma caixa sob um bloco de gelo que tinha que ser entregue todos os dias. Os primeiros refrigeradores, como a famosa Frigidaire, fabricada pela General Motors, usavam uma substância para produzir baixas temperaturas sem gelo. Essa matéria deveria ter três características. Ser volátil, inerte e barata. Os primeiros refrigeradores usavam água, que não é inerte e, na verdade, é um poderoso solvente. Ou amônia, que é bastante volátil, mas cheira mal e é tóxica. No início da década de 1920, a General Motors estava procurando um novo produto químico que atendesse a todos os três critérios desejados. E foi aí que Thomas Meadley entrou mais uma vez na história da humanidade. Ele e sua equipe decidiram usar o diclorodifluorometano, que é simplesmente uma mistura de vários produtos químicos. Um desses elementos usados foi o cloro. Essa substância é tão tóxica que foi usada como arma durante a Primeira Guerra Mundial. Outro elemento usado foi o metano, que é altamente inflamável. Aparentemente, o segredo para fazer essa substância era usar as características mais perigosas de alguns elementos, usando-as umas contra as outras, para ter uma espécie de equilíbrio. De certo modo, a General Motors conseguiu o que queria. Apesar de perigosa para o meio ambiente, para o uso doméstico, essa substância era segura. E como nessa época não existiam fiscalizações e nem a preocupação com a degradação do meio ambiente, durante anos as geladeiras foram fabricadas com a tal substância. Curiosamente, com o passar dos anos, os clorofluorocarbonos que eram usados nas geladeiras se tornaram substâncias extremamente perigosas. Hoje em dia, são proibidas e criminalizadas em todo o mundo. Quando o clorofluorocarbonos, também chamados de CF6, são liberados no meio ambiente, não existe um processo químico natural que os decompõe, o que faz disso um grande problema. Quando as geladeiras velhas são jogadas no lixo e quando esses gases são liberados no solo, eles acabam subindo para a atmosfera e são bombardeados por raios cósmicos, que são altamente energéticos. O problema é que cada elemento dessa substância contribui para a destruição da camada de ozônio, que é uma forma estável de oxigênio molecular que capta a luz ultravioleta do Sol. Nós, meros humanos, dependemos da camada de ozônio para vivermos aqui na Terra, pois sua importância está no fato de que é o único gás que filtra a radiação ultravioleta do tipo que é nociva aos seres humanos. Quando o ozônio não consegue captar níveis suficientemente altos de raios ultravioleta, começam a surgir os problemas de saúde para os humanos. E acredite, eles vão muito mais além do que câncer de pele. A luz ultravioleta induz uma reação no solo da Terra que produz peróxido de hidrogênio, que efetivamente mata as bactérias do solo. Sem essas bactérias, as plantas não podem sobreviver. Para você ter uma ideia, cerca de um século antes de ser removido do ar, um único átomo de cloro de um CFC pode quebrar mais de 100 mil moléculas de ozônio. Agora, deu para entender por que o trabalho de Thomas foi tão perigoso para a humanidade? Em 1923, depois de cerca de um ano de trabalho com chumbo orgânico, Thomas descobriu que seus pulmões tinham sido afetados e que era necessário abandonar todo o trabalho para esperar sua saúde melhorar. Enquanto esteve vivo, poucas das consequências do seu trabalho eram conhecidas. E Thomas Middly teve a satisfação de morrer como um cientista próspero e bem-sucedido. De fato, ele foi um excelente profissional até certo ponto, acumulando patentes e sendo admirado pela comunidade científica. Ele foi eleito para a Academia Nacional de Cientistas, o que apenas cerca de 10% dos cientistas norte-americanos conseguiram. E ganhou a prestigiosa medalha sacerdotal da Sociedade Americana de Química, da qual mais tarde se tornaria presidente. Os países desenvolvidos gradualmente eliminaram a gasolina com chumbo durante as décadas de 1970 e 1980, com as proibições entrando em vigor na década de 1990. Quanto a Thomas Middly, seu destino foi tão trágico quanto a sua reputação. Na década de 1940, ele contraiu poliomielite, que o deixou debilitado. Sendo um cientista renomado, ele resolveu criar algo que se tornaria letal. Thomas criou um sistema de alavancas e polias para ajudá-lo a sair da cama sem ajuda. Em 1944, aos 55 anos, ele foi encontrado envolto nos cabos do aparelho e estrangulado por sua própria invenção. Quantas pessoas morreram devido às criações bizarras de Thomas, não é? Você sabe? Ninguém sabe. Mas, por décadas, suas ideias contaminaram crianças e destruíram a camada de ozônio. Um fim trágico para um cientista que era considerado um gênio. Eu fico por aqui. Mas nos vemos logo mais no canal da Fatos Desconhecidos. Fiquem com Deus. Tchau!